Jornal Agora é Sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos na Avenida 31 de Março, bem próximo do Campão. E a empresa Épico já está realizando um trampo aqui, que o Ederson vai falar pra gente do que se trata, Ederson. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto. Bom dia, Jornal Agora é Sério. Guto, iniciamos uma obra de recap, segundo trecho da 31. Fizemos o primeiro trecho lá embaixo, segundo trecho. Certo. E vai próximo ao depósito Vitória ali. Certo. Dá aproximadamente, o que, uns 100 metros? Não. Oitenta? Dá mais. Uns 150, 200 metros? Dá mais, eu não cheguei a medir. Certo. E aqui vai ser feito o que? Você retira esse... Retira o sextavado da lateral junto com as guias e põe um recap em cima disso. Aqui vai asfalto? Asfalto. Ah, sim, porque aí o prefeito pode aproveitar esses bloquetes aí numa outra... É, aí eu já não sei qual que é a ideia dele. Não, provavelmente... É, sempre eles fazem isso, né? É, eles... Provavelmente ele vai aproveitar esses bloquetes que estão sendo feitas a retirada numa outra rua aí, né? É. E aqui, então, vai ser pavimentação. Isso. É asfalto mesmo. Asfalto. Tranquilo, então. Ederson, muito obrigado pelas informações. Um abraço. Um bom dia. Portanto, é isso. Olha só, esse é o trecho que será retirado. O bloquete, como a gente conhece, né? É, sextavado e no local vai ser colocado o asfalto. E esses bloquetes, provavelmente, o governo vai utilizar em uma outra rua da cidade. Não... É, sextavまで... É, sexta-feira.